Música Não tinha outro, os caras falaram, vai você mesmo Tomás Você não estava envolvido no empate e no pênalti não, né? De qual pênalti? De quarta-feira, empate e no pênalti Para você amigo ligado na TV Aramaçã, seja muito bem-vindo Falamos do Campo Macario, a bola já está rolando para a decisão da categoria sub-13 Colégio Singular contra o Colégio Arbus Jogando do lado direito do seu vídeo, Colégio Arbus, camisa verde, calção branco, meião também verde Do outro lado, o Colégio Singular, camisa azul com detalhes em preto O calção preto, o meião azul São dois tempos de 20 minutos É a grande decisão da categoria sub-13 do torneio Dente de Leite 2017 Levantamento que vem ali, buscando o campo de ataque O Colégio Singular tenta sair jogando nesse comecinho de jogo Aperta a saída de bola o Colégio Arbus Tenta recuperar a posse de bola, vem bem o João Marcelo Abre bola pelo lado esquerdo, tenta o levantamento para o meio da área Bola vai passando por todo mundo, vai sobrando ali pelo campo de defesa O Luíde tenta sair jogando, o Luquinhas tenta tomar a frente E roubou bem a bola, o Luquinhas invadiu a área, linha de fundo Adiantou demais, a bola saiu, é tiro de meta Vamos aproveitar esse comecinho de jogo A escalar as duas equipes, começando com o Colégio Singular Que hoje tem o Lorenzo no gol com a número 1 O Arthur tem a 18, o Enzo tem a 20 Camisa 16, o Guilherme 10 é o Godói, camisa 7, o Gu Camisa 13, o Luíde 5, o Marcelinho 8, o Mateuzinho Camisa 14, o Colete 21, o Vitão Camisa 14, o César 17, o João Pedro Todo mundo que está aí hoje à disposição do Colégio Singular É o comecinho de jogo aqui no campo Macário Tenta sair para o campo de ataque O Colégio Arbus A bola vai sobrando de novo ali pelo meio campo Esse é o Léo Pavão Tentou fazer a finda para cima da marcação Levantamento que vem para o campo de ataque A bola nas mãos do Lorenzo O Colégio Arbus hoje tem o G no gol com a número 1 8, o Guilherme 10, o João Marcelo Camisa 7, o Léo Batalha Camisa 9, o Léo Pavão 4, o Leonardo O camisa número meia dúzia O Leonardo Dias Camisa 2, o Luquinhas 15, é o Matheus O camisa 14, o PH 16, é o Ramon 11, o Birubiro 3, o Tiaguinho 13, é o Vinícius Todo mundo também que está aí à disposição do Colégio Arbus Colégio Arbus que tenta descer para o campo de ataque Já chegou retomando essa bola aqui pelo meio campo Marcelinho Abre bola ali pelo setor esquerdo Tenta o levantamento para o campo de ataque O Colete E a bola vai saindo pela linha de lado Arremesso É para o Colégio Arbus Comecinho de jogo Dois tempos de 20 minutos Em caso de empate Nós teremos cobranças de pênaltis E é claro que ninguém quer passar por esse teste cardíaco Todo mundo quer levar o jogo no tempo normal Campeão do primeiro semestre Foi o time da Copa E daqui sai o adversário da Supercopa Outro time da Copa Vai sair para a reposição de bola Colégio Arbus Tenta o levantamento para o campo ofensivo Já chegou rebatendo Consegue ainda ganhar O arremesso lateral Comecinho de jogo, Vinícius Expectativa de um jogo bom Caruando forte Gramado molhado O pessoal precisa tomar um pouco mais de cuidado Principalmente os dois goleiros, né, Vinícius? Com certeza, né, o gramado molhado Uma bola chutada de longe aí Que pingar pode levar muito perigo para os goleiros As equipes ainda estão se estudando aí nesse começo de jogo Mas final, como você falou O empate leva pênaltis E ninguém quer levar essa disputa para os pênaltis Chegou rachando ali essa bola A bola ainda tocou por último No João Marcelo Reposição da equipe do Colégio Singular Tentou desvio de cabeça A bola saindo mais uma vez pela linha de lado O arremesso Dessa vez é para o Colégio Arbus Reposição de bola Levantamento por campo de ataque Tentou toque de cabeça Estufa o peito Tentou levantamento por campo ofensivo Já chegou rebatendo de primeira A defesa do Colégio Singular A bola vai saindo pela linha lateral Repete a dose pelo lado esquerdo Na reposição de bola O PH Sai para o jogo o Colégio Arbus Tenta a ligação direta por campo de ataque A bola quicou Vai passando por todo mundo Chegou afastando a zaga do Colégio Singular É mais um arremesso para o Colégio Arbus Tenta tomar A iniciativa Do jogo Colégio Arbus Pelo lado esquerdo Pé direito Levantamento que vem lá no meio da área Afastando a defesa A bola ainda sobra Contra-ataque pode ser bom Para o Colégio Singular O lançamento era Para o gol A bola não passou Mais uma vez A bola levantada Para o campo de ataque Tranquilo A bola ali Para o Gi Chegando a marca de 4 minutos e meio É o primeiro tempo Aqui no campo Macario Você vai curtindo A decisão da categoria Sub-13 Do Dente de Leite 2017 Léo Pavan Trouxe por dentro Faz o passe A bola é boa Cabe até o chute Pé direito Engatilho Tentou bater para o gol O Thiaguinho A bola se perde A esquerda do gol Só tirou de meta Para O Colégio Singular Vamos alcançando A marca de 5 minutos É o primeiro tempo Comecinho do jogo Por enquanto Nada de gols Sempre bom lembrar Que em caso de um empate Nós temos a decisão Por pênaltis Sobra essa bola ali Pelo meio O campo tentou Bater de primeira Levantamento Do Leonardo Direto pela linha De fundo Mais um tiro De meta Para o Colégio Singular Vai de novo Para a reposição De bola O Colégio Singular São 5 minutos e meio Do primeiro tempo Ficou caído Agora no chão O Colete Ficou reclamando ali Sentindo alguma coisa Vai se levantando Já está tudo certo Com ele O Thiago Colete Levantamento que vinha Ali para o campo de ataque Subiu O Léo Dias Tocou de cabeça Léo Pavão Tomou a frente Consegue fazer o passe Bola aberta aqui Pelo lado esquerdo Bom passe De primeira Mais à frente Jogada pode ser boa Tentava o passe pelo meio Chegou afastando ali A defesa Sobra de bola Mais uma vez Pela linha de lado Arremessu É mais uma vez Para o Colégio Arnos Tenta tomar iniciativa Nesse comecinho de jogo São seis minutos Do primeiro tempo Para a reposição de bola O PH Faz o levantamento Tentou o toque de cabeça Mais um arremesso Para o Colégio Arbus Faz o domínio aqui pelo meio O Thiaguinho Girou bem para cima Da marcação Boa Bola pelo meio Cabe até o chute Engatilhou Pé direito Cortou por dentro Fez o passe Aberto pelo lado direito Voltou Luquinhas Com o Pavan Tentou devolução A bola ficou no meio Do caminho Guilherme Domini Sai para o jogo Apertado ali Pela marcação Recuperou O Leo Pavan Chegou por baixo Um Arthur Para fazer o corte E o lateral É para a equipe do Arbus Lá pelo lado direito Faz o levantamento Lá para o campo ofensivo Faz o domínio Tentou levar para cima Na marcação Mais uma vez Por baixo Guilherme Fazendo o corte Vamos chegando A marca de sete minutos Faz o levantamento João Marcelo Tentou fazer a proteção Voltou para o Luquinhas Limpou bem o lance Contra-ataque Pode ser bom Agora para o Colégio Singular Lançamento à frente Buscando o Gu A bola com muita força Acabou saindo direto Pela linha de lado Arremessou É para o Arbus Lá pelo lado direito Defensivo Faz o levantamento Para o campo ofensivo Tenta o domínio Para ali o Tiaguinho Acabou escapando dele Saiu pela linha de lado Vai para a reposição De bola do Colégio Singular O Gu É quem faz a reposição De bola Que vai sobrando Aqui atrás Chegou arrepiando Tudo aqui O Léo Volta de novo Essa bola aqui Pelo meio campo João Marcelo Tentou a finta Chegou por baixo Fez o desarme No meio do caminho O Arthur Rebateu de novo A defesa do Singular Vai sobrar de novo Aqui pelo campo defensivo Do Arbus PH na jogada Pelo lado esquerdo Tentou o passe A bola ficou no meio Do caminho Volta de novo Aqui pelo meio Recupera de novo O Colégio Arbus Recomeça o jogo Tentou o passe pelo meio João Marcelo Tentou de primeira Tenta a ligação direta A bola é boa O Luquinhas tentou o corte A bola passou por ele Sobrou com Gula Dentro da área Tentou a finta Pra cima da marcação Ainda o gol Foi empurrado O árbitro parou E pegou a falta Falta em cima Do camisa 7 Do Colégio Singular É falta lá Pela ponta direita Primeira boa oportunidade Pro Colégio Singular É ótima chance Agora pro Colégio Singular Quem sabe na bola parada O placar não abre Aqui nessa grande final Anderson Quase nove minutos Primeiro tempo Por enquanto Zero a zero O Colégio Singular Tem oportunidade na falta Lá pelo lado esquerdo De ataque Falta ali Quase no pico Da grande área Pelo lado esquerdo Ajeitando a bola O Gu O Gi tá ali Ajeitando a sua barreira São três jogadores Na barreira O Gu já toma distância Pé direito É o bom Já tá autorizado Pé direito Bateu na direção Do gol O Gi Deu remote Chegou pra afastar De rocar maneira A defesa Bola pela linha de fundo É escanteio Belíssima defesa Do Gi Bola batida Direta ali Pelo Gu E o Gi Fazendo uma boa defesa Passamos a marca Dos nove minutos É escanteio Pro Colégio Singular Pelo lado Direito De ataque Coloca a bola Bola na marca Toma distância Vai choverá Essa bola Lá dentro O Gu Levantamento Que vem Segunda trave Bola passou Pra todo mundo Sobra ainda Do outro lado Leonardo Dias Faz o levantamento Lá pro campo de ataque O Arthur Vai ficar com essa bola Pelo campo de defesa Aí no Arthur Sai trabalhando bem Esse é o Luíde Faz o passe Mais à frente Tentou o Godoy Insiste no lance Ainda tentou o lançamento Faz o domínio Aqui atrás De novo O Leonardo Gil Faz o levantamento Pro campo de ataque Léo Pavão Vem e tomou a frente Conseguiu recuperar a bola Ela sobra aqui Pelo lado esquerdo Chegou pro Macho Ainda deu combate Sobra de novo Tiaguinho Pé direito Faz o levantamento Faz todo o jeito que deu Ali a defesa do Singular Tocou de cabeça Ainda no meio do caminho Mas a bola volta De novo aqui Pelo lado esquerdo Consegue ganhar O arremesso lateral Colégio Singular TV Aramaçã A TV que já nasceu campeã Trocando passes O Colégio Arbus Léo Pavão Deu um tapa na frente Conseguiu ganhar Ainda no pé de ferro Chegou dividindo Ainda Léo Pavão Ganhou linha de fundo No cruzamento Vem na medida Segunda trava E tentou o domínio Conseguiu evitar Saída de bola Pela linha de fundo Chegou na cobertura A defesa É escanteio Pro Colégio Arbus Lá pelo lado esquerdo De ataque O Colégio Arbus Segue na pressão Tá boa A bola do Léo Pavão A bola acabou escapando Do domínio Do Léo Dias Vem pra cobrança De escanteio O Colégio Arbus Pé direito O levantamento Que vem lá no meio da área A bola vai passando Por todo mundo Vai sobrar de novo Ali pela linha de fundo O árbitro Tá dando só o tiro de meta Tiro de meta Que favorece O Colégio Singular Pra reposição de bola O Colégio Singular Já coloca a bola na marca Por ali o Luíde Levantamento que vem ali Pro campo de ataque A bola vai passando Por todo mundo O Gu corre atrás dela Chegou o PH Bateu a bola pela linha de lado Arremesso É pro Colégio Singular De novo na reposição de bola O Godoy Recebe de volta Godoy tenta o passe Pelo meio Bola fica de graça Ali com o João Marcelo Chapelou bonito Pra cima da marcação Enzo Abre bola De novo com o Godoy Limpou bem o lance Chegou na cobertura Batendo essa bola Pela linha de lado Arremesso é mais uma vez Pra equipe Do Singular Aí de novo Pra reposição O Colégio Singular Repete a dose Aqui pelo lado direito O Gu Mas o Domínio Tenta a proteção ali O Marcelinho Chegou afastando a defesa Vai sobrar essa bola De novo aqui Pelo campo defensivo Do Colégio Singular Levantamento pro campo De ataque A bola vai Sobrando pela linha lateral Pertinho da bandeira Do escanteio Lateral favorece O Colégio Arbus O Goi Singular Vai sair apertando ali A saída de bola Do Arbus Chegou bem agora Por baixo o Godoy Fez o corte Vai de novo Pra reposição de bola O Colégio Arbus Levantamento que vem Tenta o toque de cabeça Vai sobrar essa bola Pelo meio campo Estufou o peito Dominou bem o Colete Tentou o passe pelo meio Chegou dividido Rachando por ali o Thiaguinho Faz o passe pelo meio Afastou de qualquer maneira A defensiva do Singular PH tentou o levantamento Pro campo de ataque A bola vai ficar tranquila Aqui pra defesa do Singular Levantamento que vem ali Pro campo de ataque PH estufou o peito Amacinhou no chão Tentou o levantamento De novo pro campo de ataque Vem com o toque de cabeça A bola vai saindo Pela linha de lado Arremesso É pro Colégio Arbus Jogo bastante equilibrado Muito de intermediário Intermediário até aqui Verdade Anderson O Singular teve uma chance Na cobrança de falta Pelo bico da área O Arbus respondeu Na cobrança de escanteio E vai chegando aí o Arbus Tentava chegar ali de novo Pelo lado esquerdo Chegou pro baixo A cobertura da defesa Acabou batendo essa bola Pela linha lateral Arremesso é de novo Ali pelo lado esquerdo Ofensivo Thiaguinho De pé direito Faz o levantamento Lá pro meio Na área Só acompanha a saída De bola O Lourenço E o tiro de meta É pra equipe Do Colégio Singular 0x0 É o jogo aqui No campo macário Grande final Da categoria Sub-13 Do torneio Dente de leite 2017 Com esse resultado Nós temos disputa Por pênaltis 14 minutos e meio Do primeiro tempo Ainda tem muito jogo Pela frente São dois tempos De 20 minutos O levantamento ali De novo Pro campo Ataca a bola É mais uma vez Favorável A equipe Do Singular Colete Faz o levantamento Acabou batendo No braço ali Do PH Falta tá marcada Falta Vai ser batida Pertinho Da linha lateral Passamos a marca Dos 15 minutos É o primeiro tempo Pra você ligado Na tela da TV Era Maçã Curtindo a final A categoria Sub-13 Pra bola Luíde É direito O levantamento É bom Lá dentro da área Vai passando Por todo mundo Ainda tem sobra Marcelinho De pé esquerdo Bola ficou no meio Do caminho Sobra essa bola Aqui pelo meio campo Tiaguinho Vê bem a passagem Lá pelo lado direito Tenta carregar Em velocidade Biro Biro Faz o passo Mais à frente Se movimenta Queria essa bola No campo de ataque A bola não passou Ficou no meio Você falou No campo No campo No campo macário No campo macário Era Maçã A TV que já nasceu campeã Campeonato Dente de leite Oferecimento McDonald's Pantera Imóveis Colégio Singular ISM Para o jogador do Colégio Arbus Que está caído Para os goleiros Venenosa Perigosa Que o Lourenço Só acompanhou A saída de bola A direita do gol São 18 minutos e meio Reta final De primeiro tempo Por enquanto 0 a 0 Aqui no campo macário Você vai curtindo A decisão Da categoria Sub-13 Por enquanto Nada de gols É sempre bom lembrar Caso de empate Nós teremos disputa De pênaltis Sai para o jogo Mais uma vez Singular Esse é o gol Tô levar ali Para cima Da marcação A bola sobra No meio com o João Marcelo Pé direito Tenta o passo Por elevação Bola enfiada Mais à frente Tentou chegar Em velocidade O Biro Biro Junto com ele Chegou batendo Essa bola Pela linha de fundo Do ID Escanteio Finalzinho De primeiro tempo Aqui no campo macário Escanteio Para o Colégio Arbus Lá pela ponta Acabou na marca Tomando distância Pé direito Vai choverar Essa bola lá No meio da área Levantamento É bom Chegou afastando A defesa Volta de novo Essa bola Lá pela ponta direita Engatilhou Pé direito Levantamento Que vem A bola desviou No meio do caminho Ainda tem sobra Lá dentro da área Chegou Afastando a defesa O remeco O remeco lateral Favorece O singular Lá pelo lado esquerdo Pertinho da linha De meio campo Tentou levantamento Trouxe a sete Zero para o colégio singular Zero para o colégio singular Zero para o colégio Arbus TV Aramaçã A TV que já nasceu campeã Peraíu Velha Aventura 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 Obrigado.